Sabe-me falar um pouco do impacto que a pandemia teve nos tratamentos e no diagnóstico também dos doentes oncológicos em Portugal? O impacto deste Covid na doença oncológica não é tanto visto agora, neste momento. Se calhar daqui a um ou dois anos é que nós vamos começar a perceber o impacto que teve esta fase na sobrevida dos nossos doentes oncológicos. Eles são considerados pessoas de risco, aqueles que estão a fazer tratamento são considerados as pessoas de risco, são pessoas que normalmente, de cada vez que vão realizar um exame, de cada vez que vão a uma consulta, trazem níveis de ansiedade muito elevados, porque têm sempre medo da recidida, não é? Isto trouxe o que? Os adiamentos das consultas, não fazerem exames, com a regularidade normal, as consultas serem feitas por telefone e pronto, e isso trouxe-lhes ainda mais dúvidas, mais incertezas. Junto a isto, o medo de irem ao hospital. Portanto, mesmo aqueles que eram assintomáticos e que às vezes são detectados precocemente, não fazendo os exames de diagnóstico, podem às vezes serem detectados mais tarde. E para além disso, também o facto de às vezes terem sintomas, mas com o medo de ir às unidades de saúde não vão e, portanto, também não têm o acompanhamento necessário. E de forma é que a Liga Portuguesa não está tanto que tenha apoiado durante este tempo de pandemia? A Linha criou uma linha de apoio ao doente oncológico gratuita. Houveram muitas famílias que ficaram, de facto, muito desprotegidas durante este tempo, com a redução dos seus rendimentos, foram para casa, muitas delas com trabalhos precários. Outra ajuda social que nós demos muito, nós solicitamos bastante parcerias, fizemos protocolos para os hospitais, de maneira a que nós pudéssemos ir buscar as medicações às farmácias, as medicações oncológicas, portanto, à farmácia mesmo do hospital, e entregávamos aos doentes. E esse foi, de facto, aquele serviço que mais pedidos tivemos, porque realmente as pessoas eram doentes, não podiam andar em transportes públicos e, portanto, não tinham como ter a medicação. Depois também tínhamos a nossa unidade de psicólogia, que são o apoio das nossas psicólogas, que online ou por videoconferência, teleconferência, faziam as consultas de apoio psicológico a estes doentes. Senderiam mais pedidos de ajuda durante este tempo de companhia, de estar de emergência, mais preocupações, talvez, por parte da doença? Sim, tivemos vários pedidos de apoio psicológico, porque realmente, por isto tudo, porque aquilo que eu lhe disse anteriormente, por todos estes medos, por todas estas ansiedades, portanto, se já é difícil ser estudante oncológico numa fase normal, não é, com todas estas contingências de não poderem ir, também, que era outra coisa que nós fazíamos, que era não podiam ir aos supermercados, porque estavam doentes, muitas não tinham familiares que pudessem fazer por eles e, portanto, tínhamos que ir nós ao supermercado fazer as compras por deles, entregar-lhes em casa e tudo isto, querido, em vez de ansiedade, muito elevados-me, sem contar, no momento em que nós precisamos, que as doentes precisam tanto de apoio emocional, estão isolados. É certo que agora que eu vi a vida da sociedade, estes doentes 65 anos preocupados, ou agora que tem, podem voltar à população também com ansiedade e reconvenho a vossa ajuda? É sim, eu acho que se calhar agora eles vão se calhar precisar menos destas questões mais práticas, não é, de ir ao supermercado, já podem ir, não é, pronto, mas mais a nível económico, porque esta pandemia trouxe situações económicas muito vulneráveis e não parece que seja tão rapidamente que elas vão resolver, portanto, acho que teremos mais trabalho nesse sentido, em apoiar economicamente estes doentes.